E essa é a primeira promoção do Tecnologia Cursos em 2017. E por que vale a pena investir o seu dinheiro e seu tempo em um desses cursos? É a melhor forma de encurtar, vamos dizer assim, o caminho. Você vai começar no YouTube, vai começar a produzir e você vai ver que muitos erros você vai acabar cometendo no começo. Então através desses cursos, dessas informações, você vai evitar esses erros. Isso que é interessante. No pacote principal, tem o segundo pacote que eu vou mostrar também. No caso, no primeiro, tem incluso muitos cursos interessantes e relevantes para YouTubers. Para você que está iniciando, tem vários cursos de edição de vídeo e imagem. Pelo Sony Vegas, Photoshop, Criando Vídeos pelo Celular, Editando Vídeos com Camtasia. É realmente um pacote muito completo. Partindo para a parte de cursos para YouTubers, que é uma parte essencial. Você vai começar aqui com o curso Compre-ocesso no YouTube e o curso do 010k. São dois cursos que são essenciais para qualquer YouTuber. Você vai começar do básico, do basiquinho ali mesmo, as informações ali que quem está começando não manja muito. Vai partir para uma parte um pouco mais intermediária e depois vai para a parte avançada nesses dois cursos. E aí você entra em uma parte do YouTube que é para quem já está aí há algum tempinho. Mesmo que você esteja começando, você vai aprender já e quando você chegar nessa fase, você já vai saber. Que é como conseguir anunciantes para o seu canal do YouTube. Ou seja, como conseguir uma marca, um produto que vai anunciar com você e vai pagar para você, para você falar do produto dela, o serviço no seu canal. O curso SEO para YouTuber. Nos cursos anteriores, você vai aprender o essencial, o básico. Vai aprender a produzir um conteúdo de qualidade. E no curso de SEO, você vai aprender a colocar esse conteúdo de qualidade em destaque no YouTube. Fazendo com que o seu canal ganhe mais inscrições e mais visualizações. Partindo para a parte final, curso como ganhar dinheiro com o YouTube, que é um pouco parecido com conseguir anunciantes. Porém, nesse curso, você vai ver outras formas de ganhar dinheiro com o seu canal. É bem interessante. E para fechar, o curso de Analytics do YouTube, que usando tudo o que você aprendeu, você vai colocar em prática, vai conseguir visualizações, vai conseguir inscrições. E aí, você precisa de uma forma para analisar tudo isso e ver o que deu certo, o que não deu certo. Ver se os números estão bons ou não. Então, no curso de Analytics, é exatamente isso que você vai aprender. Fora capas profissionais para você utilizar no seu canal. E o melhor é o preço. Se você fosse comprar esse pacote no preço normal, sairia quase R$350. Nessa promoção, por apenas R$69,90. Então, você pode parcelar em até 12 vezes. Fica um valor muito acessível, muito barato mesmo e vale a pena. Aqui embaixo, você tem alguns depoimentos de alunos que já assistiram nossos cursos. Dá uma olhada aqui. Vale a pena você ver o que as pessoas estão falando a respeito dos cursos. E o mais legal é que você pode pagar através do PayPal ou PagSeguro. Através de boleto bancário, transferência online, cartão de crédito, saldo PayPal e depósito bancário via PagSeguro. Beleza? Então, esse é o pacote 1. Aqui embaixo, você escolhe a forma de pagamento. E aqui, você encontra o pacote 2. Que é um pacote menor para quem não quer todos os cursos, mas está interessado em alguns cursos. Por exemplo, de Sony Vegas, criando vídeos pelo celular, SEO, como ganhar dinheiro com o YouTube. De R$252,00 por R$57,90 e até 12 vezes. Lembrando que no pacote 1, você encontra 13 produtos, sendo que 11 são cursos. No pacote 2, você encontra 8 cursos. Ok? O link de cada pacote está na descrição. Ficou por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.